Carro voador da Xpeng recebeu permissão para testes de voo com humanos a bordo na China. Bosch e Acoa levarão sistema de manobrista autônomo para mais 15 locais na Alemanha. China afirma ter clonado com sucesso três super vacas leiteiras altamente produtivas. Pesquisadores de Oxford alertam que inteligência artificial avançada poderá exterminar a humanidade. Lions Bot anuncia o lançamento do seu mais novo robô de limpeza profissional que dispensa o trabalhador humano. Empresa de engenharia genética Colossal Biosense quer trazer de volta a vida o pássaro extinto Dodô. Novo projeto de microreator da Rolls Royce promete no futuro enviar humanos a Marte. Estas são as novidades das novas tecnologias que estarão neste episódio. Fique comigo até o final porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, considere nos apoiar financeiramente. São apenas R$ 7,99 por mês. O link está aqui na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A Bosch e a Atkoa instalarão estacionamentos com manobrista automatizado em 15 outros locais em toda a Alemanha, depois que a tecnologia foi aprovada para uso comercial em um estacionamento no aeroporto de Stuttgart. As duas empresas planejam implementar a tecnologia em locais de Hamburgo e Munique e esperam expandir o uso do sistema de estacionamento nível 4 dependente de infraestrutura automatizado e sem motorista humano ainda este ano. Para iniciar o projeto de ampliação, a Bosch e a Atkoa planejam equipar 4 vagas por garagem com o sistema autônomo, mas esperam eventualmente aumentar esse número para 200 vagas nos 15 locais. Um acordo mestre foi assinado por ambas as partes, que consideram o primeiro passo para a comercialização global. Claudia Barclay, vice-presidente de vendas, software e serviços na Bosch, disse que a Alemanha é apenas o começo. A ideia é em breve poder implantar gradualmente o estacionamento com manobrista automatizado em outros países ao redor do mundo, assim que as leis correspondentes forem aprovadas. A Alemanha é um dos poucos países que aprovou a legislação para criar uma base para a implantação de sistemas autônomos de nível 4. O estacionamento com manobrista automatizado permite que o usuário estacione o seu veículo na zona de transferência e agende a retirada e o estacionamento autônomo do carro por meio de um aplicativo. A infraestrutura inteligente da Bosch instalada no estacionamento assume o controle e interage com a tecnologia do veículo para conduzi-lo ao espaço vago e estacioná-lo. Os sensores da Bosch na garagem monitoram o corredor de direção e os seus arredores e com isso fornecem as informações necessárias para guiar o veículo. A tecnologia nativa do veículo converte as informações que recebe da infraestrutura em manobras de condução. Para este sistema, a Bosch forneceu câmeras estéreo para identificar vagas de estacionamento e monitorar a garagem para detectar obstáculos ou pessoas no corredor. Se um obstáculo inesperado for detectado, o sistema é projetado para ativar os freios do veículo e parar completamente o carro, retomando o movimento apenas se o caminho estiver totalmente livre de obstáculos. Cientistas chineses clonaram com sucesso três vacas que podem produzir uma quantidade extraordinariamente alta de leite. A informação é da mídia estatal do país. O anúncio foi mencionado como um avanço para a indústria de laticínios da China reduzir sua dependência de vacas de raças importadas. A informação é que as três vacas criadas por cientistas da Northwest University nasceram entre 30 de dezembro passado e 23 de janeiro deste ano. Elas foram clonadas de vacas altamente produtivas da raça Holsteinfriesian originárias da Holanda. Os animais escolhidos são capazes de produzir 18 toneladas de leite por ano ou 100 toneladas de leite durante toda a sua vida. Isso é quase 1,7 vezes a quantidade de leite produzida por vacas comuns nos Estados Unidos em 2021 de acordo com o Departamento de Agricultura dos norte-americanos. De acordo com o Technology Daily, os cientistas criaram 120 embriões clonados das células da orelha de vacas matrizes e os colocaram em outras vacas para gerarem e parirem as três vacas clonadas. Jin Yangping, o principal cientista do projeto, chamou o nascimento das super vacas de um avanço que permite à China preservar as melhores vacas de uma maneira economicamente viável. E o cientista acrescentou que apenas 5 em cada 10 mil vacas na China podem produzir 100 toneladas de leite durante a sua vida, tornando-as um recurso valioso para a reprodução. Mas algumas vacas altamente produtivas não são identificadas até o final de suas vidas, tornando-as difíceis de reproduzir. De acordo com o Global Times, 70% das vacas leiteiras da China são importadas do exterior. O planejamento dos cientistas chineses é levar de 2 a 3 anos para construir um rebanho de mais de mil super vacas como base sólida para lidar com a dependência da China de vacas leiteiras estrangeiras e, como dito por eles, o risco de ser sufocado devido a interrupções na cadeia de suprimentos. Em muitos países, incluindo os Estados Unidos, agricultores criam clones com animais convencionais para adicionar características desejáveis como alta produção de leite ou resistência a doenças ao pool genético. A China fez progressos significativos na clonagem animal nos últimos anos. No ano passado, uma empresa chinesa de clonagem de animais criou o primeiro lobo ártico clonado do mundo. E é claro que essa notícia você encontra em um dos nossos vídeos passados. Eu vou deixar a sugestão na tela final deste aqui. O futuro da humanidade pode estar ameaçado por uma inteligência artificial avançada. Ao menos é isso que acreditam os pesquisadores da Universidade de Oxford na Inglaterra em declaração dada durante uma audiência pública no Science and Technology Committee do Reino Unido. Para os estudiosos, a regulamentação deveria ocorrer como nas armas nucleares, tamanho o potencial destrutivo. A reunião teve como objetivo discutir o uso e a regulamentação das IAs na sociedade britânica. O problema seria a quantidade de algoritmos com capacidade acima dos humanos, o que poderia representar uma ameaça para a raça. Parlamentares do comitê questionaram sobre como esse cenário apocalíptico poderia ocorrer. Na visão dos experts de Oxford, a inteligência artificial avançada poderia assumir o controle da própria programação se aprender como a sua operação é executada, fazendo ajustes para se autocontrolar. Em geral, há limitações nos códigos para executar determinada funcionalidade, como criar imagem a partir de texto ou executar tarefas com base em comandos. Mas e se a inteligência artificial conseguisse entender essa lógica e incluísse no seu código-fonte atividades mais complexas? O estudante de doutorado Michael Cohen disse que a inteligência artificial sobre-humana, que poderia atuar de maneira diferente das existentes hoje, seria capaz de agir por conta própria. Ele fez uma analogia para explicar e disse que, se você treinar um cão com petiscos, ele aprenderá a escolher ações que o levem a receber os petiscos. Mas se o cão encontrar o armário onde se guarda os petiscos, ele pode pegá-los sem fazer o que queríamos que ele fizesse. Trazendo para a realidade da inteligência artificial, significa dizer que algo mais inteligente que o criador poderia se fingir de bom na tentativa de obter um feedback positivo, mas agir de forma escondida para benefício próprio. Cohen disse que a inteligência artificial direcionaria tanta energia quanto fosse necessária para garantir o seu domínio sobre as pessoas. Se a tecnologia adquirisse tal consciência, seria impossível interromper o processo de atuação. Quando percebesse as amarras usadas por humanos para controlar as coisas, a super inteligência artificial apenas encontraria uma forma de superá-la antes de a humanidade identificar algum comportamento inesperado. Se eu fosse uma inteligência artificial tentando fazer uma trama tortuosa, eu copiaria o meu código em alguma outra máquina que ninguém conhecesse. Então seria mais difícil desligar o plugue, teorizou o pesquisador. O que os pesquisadores de Oxford fizeram foi alertar sobre o desenvolvimento de IAs cada vez mais complexas, equiparando-se a uma corrida armamentista entre empresas. Segundo eles, já existem indícios, inclusive, de financiamento de países para gerar competição entre algoritmos de aprendizado de máquina potencialmente usáveis em guerras digitais. O professor da disciplina de aprendizado de máquina na Universidade de Oxford, Michael Osborne, disse acreditar que estamos em uma enorme corrida armamentista de inteligência artificial geopoliticamente dos Estados Unidos contra a China e entre as empresas de tecnologia. Parece haver uma disposição de jogar a segurança e a cautela pela janela para correr o mais rápido possível para criar a inteligência artificial mais avançada, disse ele. Possivelmente, até o fim deste século, alguma inteligência artificial será capaz de fazer muito mais do que qualquer humano. Hipóteses como a levantada por Oxford são interessantes para se analisar um futuro mais tenebroso. Será que os humanos ainda estarão na Terra daqui a 50 anos? Ou as máquinas agirão contra as pessoas como o Ematrix ou o Exterminador do Futuro? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos discutir esse assunto que realmente é bem impressionante. A Lionsbot International, fabricante de robôs de limpeza profissional com mais de mil robôs em 30 países, anuncia o lançamento de sua mais nova criação, o R12 Rex CS, um robô de limpeza projetado para lidar com armazéns, fábricas, centros de distribuição e grandes espaços internos, eliminando a necessidade de pré-varrer e simplificar o processo para manter as instalações limpas sem precisar de mão de obra humana. O Rex CS apresenta alto desempenho e confiabilidade, tornando-o perfeito até mesmo para instalações mais movimentadas e exigentes. Com sua cobertura avançada 3D LiDAR de 200 metros e navegação 3D SLAM, o Rex CS pode limpar ambientes dinâmicos com planejamento de caminho inteligente que se adapta a obstáculos em tempo real, enquanto recolhe até mesmo os menores detritos, deixando os pisos extremamente limpos. O design inclui uma pressão de escova de até 95 kg, uma largura de limpeza de 1.270 mm e escovas duplas cilíndricas revestidas de carboneto de nylon para um acabamento polido. As escovas laterais empurram os detritos para dentro de forma eficaz, mesmo das bordas das paredes, permitindo que o robô limpe até 300 metros quadrados com uma única recarga. Construído em Singapura e feito para durar, o bote tem um chassi sólido de aço, um deck de escovas de aço inoxidável e um tanque robusto rotomoldado. Além disso, inclui a capacidade de trocar baterias para turnos duplos e uma estação de reabastecimento opcional para a recarga autônoma. A empresa de engenharia genética Colossal Biosense recebeu 150 milhões de dólares em novos fundos para apoiar os seus esforços de trazer animais extintos de volta à vida. E junto com as suas atividades contínuas para ressuscitar o mamute lanudo e o tigre da Tasmânia, eles se preparam agora para criar o extinto pássaro Dodô, que foi extinto por volta de 1690. O pássaro não voava e vivia exclusivamente nas ilhas Maurício, até que conheceu uma morte prematura. Embora se acredite que cada ave não botava mais do que um ovo por ano, ela foi capaz de manter uma população estável. É dito que os europeus encontraram o pássaro em 1507 e quando chegaram à ilha Maurício, introduziram espécies como ratos, cabras, porcos, veados e macacos, animais que gostaram dos ovos de Dodô. Esta espécie seria a primeira de pássaros a voltar à vida e conforme mencionado, a empresa já embarcou em projetos para dar vida ao tigre da Tasmânia e o mamute lanoso. Nos resta agora então aguardar os próximos capítulos desta empreitada. Tendo novas informações, com certeza traremos em um vídeo futuro. Então, se você não é um inscrito do Realidade Impressionante, aproveita o momento e já clica no botão de inscrever-se e ativa o sino de notificações. Se você já é um inscrito, aproveita e confere aí se não perdeu a inscrição. O futuro da exploração do espaço profundo está cada dia mais próximo e a Rolls-Royce revelou uma nova imagem de um micro-reator para o espaço que diz ser projetado para usar uma forma de combustível inerentemente segura e extremamente robusta. A icônica empresa de engenharia recentemente tuitou a imagem com a seguinte legenda. Cada partícula de urânio é encapsulada em múltiplas camadas protetoras que atuam como um sistema de contenção, permitindo que resista a condições extremas. A Rolls-Royce está projetando o sistema de fissão nuclear como parte de um acordo que assinou com a Agência Espacial do Reino Unido em 2021. Os sistemas de propulsão nuclear para o espaço, que aproveitam a energia produzida durante a divisão dos átomos, têm grande potencial para acelerar as viagens espaciais e reduzir os tempos de trânsito. Isso pode ser de particular importância ao enviar humanos a locais como Marte, por exemplo. Cientistas e grandes organizações estão cada vez mais usando a fissão nuclear para ser usada no espaço. No mês passado, por exemplo, a NASA e a DARPA anunciaram planos para construir um foguete térmico-nuclear funcional até 2027. A NASA também selecionou recentemente um conceito de propulsão nuclear para o desenvolvimento da fase 1 como parte do seu programa de conceitos avançados e inovadores. E é claro que você encontra essa notícia em um vídeo recente aqui do canal. O braço de negócios Evitol da XPeng, a Aero8, anunciou que recebeu uma permissão condicional do governo chinês para voos operados por humanos em seu carro voador X-2. De acordo com a empresa, o X-2 é o primeiro Evitol a receber tal licença em todo o país, permitindo que a XPeng Aero8 continue o desenvolvimento em seu caminho para a produção em massa de produtos de Evitol, como por exemplo, o seu carro de sexta geração programado para a produção no próximo ano. A Aero8, também conhecida como XPeng Huichan, é uma entidade centrada em Evitol da XPeng Inc., que desde sua criação em 2013, realizou mais de 15 mil voos seguros com o objetivo de combinar tecnologias automotivas e aeroespaciais para desenvolver veículos elétricos domésticos em escala. Embora a empresa esteja de fato desenvolvendo um carro voador real chamado de X-3, que pode dirigir, estacionar e decolar de forma autônoma sem precisar de humanos para controlá-lo, a Aero8 teve mais sucesso com o modelo X-2, que a empresa também descreveu como um carro voador, apesar de faltar as rodas. O X-2 está mais adiantado porque vem sendo desenvolvido há muito mais tempo. Como um Evitol de quinta geração na empresa, o X-2 completou mais de 3 mil voos de teste desde sua decolagem inaugural em junho de 2021, incluindo o seu primeiro voo público no exterior, que aconteceu no ano passado em Dubai. O fundador da XPeng, Hi-Yong Peng, especulou anteriormente que o seu sonho de carros voadores começará com um pequeno número de Evitals após 2024, seguido por um número muito maior de veículos ocupando os céus até 2030. Com sua licença mais recente, a empresa pretende agora continuar o seu tremendo progresso no exterior e trazer a implementação em escala de carros voadores de emissão zero para a realidade impressionante. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 3 novas sugestões, 2 deste canal e 1 do nosso novo canal. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!